Fala, galera! Jorge Casagrande. Gente, vou frisar novamente. Tá sim de baterista dando mil viradas, tá sim de baterista dando mil pratos, eu sei que vocês não vão me ouvir. Tô nem aí, problema de vocês. Vão se arrepender. Mas estão esquecendo de tocar o básico. Estão esquecendo de tocar bateria. Estão esquecendo de fazer a coisa simples. O simples vai te levar pra muitos lugares. Olha só, olha que coisa chata você chegar em uma igreja e ficar assim, ó. Olha que coisa irritante. É irritante até pra pessoa que gosta de bateria. Imagina a pessoa que não tem afinidade com o instrumento. Você já começa a fazer isso tudo, essa bagunça. Mas imagina se você chegar lá, ó, na tua igreja. É irritante até pra pessoa que gosta de bateria. Cara, vai suar. Isso aqui, esse groove, pum, pá, pum. Você sabe que as músicas mais brabas, mais tops, os caras que ganharam mais dinheiro no mundo, que ficaram mais famosos no mundo, ficaram famosos fazendo... Cara, você vê exemplo, Michael Jackson, James Brown, sabe, várias loucuras aí, vários... Gente, sabe, Queen, Queen... Michael Jackson, cara, gente, então eu tô dando essa ideia novamente. Dá um time nas quebradeiras, passa a tocar um ritmo, faz aqui, ó, escolhe três ritmos, ó, um pop, um samba, e uma salsa. Mas sem virada. E o cara vai tocar uma salsa. Cara, estragou, acabou. O cara faz um compasso do ritmo da salsa e vira. Então, gente, toca música. Vamos, vamos, tô apelando aqui, tô pedindo pra vocês tocarem música. É sério. Tocar em música, que a galera tá vindo aqui só pensando em virada. Aí você não é contratado pelo cantor, nem o produtor, nada, vão te chamar. Então toca, vamos tocar, vamos planejar nossos estudos e vamos fortalecer o nosso groove. Ok? Grande abraço.